Opaixão Meu amor me faz carinho, eu faço carinho a ela Começa lá na cozinha, termina na cama dela A cancha de arroz cozinha vai fervendo na panela Eu deixo a cancha queimar e apago o fogo dela Oi paixão, eu estou apaixonado Eu larguei nebula seca para ficar ao seu lado O seu corpinho é cheiroso, é igual cravo e canela A sua pele é macia, é igual carne de vitela O meu corpo treme, treme, quando eu chego caindo dela O coração do coroa morre de paixão por ela Oi paixão, eu estou apaixonado Eu larguei nebula seca para ficar ao seu lado A idade não importa ser mais velho do que ela A paixão não existe freio, nem existe tranela Eu tenho cinquenta e cinco, eu sou trinta e seis de ela Todo dia eu tiro um sono, dormindo nos braços dela Vamos pular cerca minha gente Oi paixão, eu estou apaixonado Eu larguei nebula seca para ficar ao seu lado Eu larguei nebula seca para ficar ao seu lado Eu larguei nebula seca para ficar ao seu lado